E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei pra você uma maneira bem simples e rápida de você estar se desinscrevendo de todos os canais que você deseja se desinscrever no YouTube de uma maneira bem simples e rápida. E se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço na humildade que você também nos ajude, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Você vai acessar, é claro, o aplicativo do YouTube no teu telefone celular. Após acessar o aplicativo do YouTube, vai ter um menu abaixo. Você clica na opção do meio, que é a opção inscrições, nesse menuzinho abaixo. Clicou em inscrições, então vai ser listado pra ti todas as inscrições que você tem aqui acima, tá? Basta você estar rolando, segurando e rolando que vai então aparecendo as inscrições. Porém, você vai clicar na opção todos e em seguida vai clicar na opção de gerenciar. Então, vai ser listado todas as inscrições que você fez no canal que você quer se desinscrever. Então, pra se desinscrever é muito simples. Você clica e arrasta pro lado no canal que você quer desinscrever. Simplesmente vai arrastando para a esquerda, vai arrastando para a esquerda e em seguida você sai clicando em desinscrever-se, beleza? Cancelar a inscrição. Pronto, cancelou a inscrição e assim você consegue se desinscrever rapidamente de vários canais do YouTube. Então é isso pessoal, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo. E se eu conseguir te ajudar e você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço na humildade que você também nos ajude. Basta se inscrever no nosso canal e também deixar um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho